Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taera Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro um pouco abaixo do ombro, hoje eles estão presos. Estou vestindo aqui um jaleco branco, por dentro tem uma blusa rosa neon. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E hoje aqui na nossa aula estamos com a participação do nosso intérprete, o Jonathan. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de ciências do oitavo ano. Vou colocar minha apresentação para vocês aqui na tela. Então vamos lá começar a nossa aula. Primeiro do que tudo, sejam todos vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Tudo aqui está sendo preparado com muito carinho para vocês e a gente fica muito feliz de tê-los aqui conosco. A gente sabe de todas as limitações, mas a gente fica muito feliz quando sabe que vocês estão aí acompanhando as aulas pelo YouTube, pela televisão. Então não se esqueçam de mandar esse feedback para a gente. Fotografem, marquem a gente nas redes sociais para a gente conseguir ver vocês aí estudando também, tá? Então agora sim vamos começar de fato a nossa aula. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre, eu sei que alguns de vocês já sabem porque já viram lá no primeiro slide. A aula de hoje é sobre sistema digestório. Mas vocês sabem o que é um sistema digestório? O que é isso? Do que é que eu estou falando aqui? Primeiro, antes da gente falar sobre sistema digestório especificamente, vamos falar sobre um sistema, tá? Um sistema de uma forma geral. Então, um sistema é um dos níveis de organização biológica dos seres vivos que vocês já devem ter estudado nos anos anteriores. E a gente chama de sistema um conjunto de órgãos que vão trabalhar juntos para executar alguma função. Então quando eu tenho vários órgãos trabalhando juntos para executar uma função específica, a gente tem um sistema. Nesse caso a gente vai estudar o sistema digestório, que é esse que já está aparecendo aí na tela para vocês. Então, qual é a função desse sistema digestório? O sistema digestório, ele tem a função de realizar o processamento dos alimentos que a gente consome no nosso dia a dia. E por que que a gente consome esses alimentos? Por que que a gente sente fome? Quando a gente sente fome, é um sinal do nosso corpo dizendo que está faltando nutriente. Então a gente precisa se alimentar para o nosso sistema digestório processar aquele alimento e retirar dele os nutrientes que a gente está precisando. E depois, aquilo que não serve mais, ele vai eliminar. Então, esses nutrientes a gente precisa para que o nosso corpo continue funcionando. Então, para a gente continuar andando, falando, comendo, respirando, se reproduzindo, a gente precisa de nutrientes. O nosso sistema digestório, ele é dividido em várias partes, é formado por vários órgãos e a gente chama ele de trato digestório ou de tubo digestório. Por quê? Porque se a gente olhar bem, a gente tem realmente um tubo. Um tubo que ele é oco, né? Já que vai passar o alimento ali dentro dele e ele se estende desde a cavidade bucal até o ânus, que é por onde os restos que não servem mais vão ser eliminados. Então, a sequência do alimento no nosso corpo é essa que vocês estão vendo aqui. Então, primeiro, o alimento vai entrar aqui pela cavidade bucal, nessa abertura. Depois, ele vai ser empurrado para a faringe, que é essa partezinha que está aqui mais atrás da cavidade bucal. Depois, ele vai para o esôfago. Só que tem uma coisa, aqui na faringe, ele tem uma divisão para a laringe ou para o esôfago. A laringe, ela não faz parte do tubo digestório, ela está relacionada com a respiração. Então, como tem dois lugares que o alimento pode ir, tem uma tampinha aqui, que a gente chama de epiglote. E a função dessa tampinha é, quando a gente está comendo, ela tem que ficar fechada para o alimento não ir parar no pulmão, para não dar uma coisa que a gente chama de embolia pulmonar e a pessoa, inclusive, pode morrer por isso. Então, enquanto a gente come, essa tampinha fica fechada, que é a epiglote. Quando a gente está respirando, ela se abre para poder entrar e sair ar. Então, isso daqui é muito importante que vocês saibam. E quando a gente está comendo o que se engasga, isso aí é um reflexo do nosso corpo, porque provavelmente o alimento, ao invés de descer pelo esôfago, ele foi parar na epiglote e está querendo ir para o sistema respiratório. Então, o nosso corpo, como reflexo, ele começa a tossir para que aquele alimento que caiu no lugar errado, volte para o lugar certo. Então, vocês já sabem agora por que a gente fica tossindo quando a gente se engasga, né? Então, vamos lá. O alimento desceu pela cavidade bucal, passou pela faringe, agora ele desce para esse canal, que é o esôfago, e o esôfago conecta a faringe com o estômago. Aqui a gente tem o estômago, essa estrutura aqui, que é responsável por realizar boa parte da digestão. Mas não é só ele que faz digestão, não, como a gente vai ver daqui a pouco. Depois que esse alimento é processado aqui no estômago, ele vai descer para essa estrutura aqui que está representada de lilás, que é o intestino delgado, ó. Essa parte lilásinha é o intestino delgado. O intestino delgado, ele tem mais ou menos aí 7 metros, sabiam? Imaginem que a gente tem, um adulto tem 7 metros enrolado dentro da barriga só do intestino delgado. Então, é isso aí, gente. Então, esse intestino delgado está todo enroladinho aqui. E depois que esse alimento que já foi processado pelo estômago, foi processado pelo intestino delgado, ele vai ser encaminhado para o intestino grosso, que é essa partezinha que está meio salmão, meio rosinha clarinho aqui, ao redor do intestino delgado. Então, isso daqui é o intestino grosso. Aqui já está na parte final da digestão e aquilo que não vai servir mais para o organismo vai ser eliminado pelo ânus. Aqui na pontinha do intestino grosso, a gente tem um apêndice que vocês já devem ter escutado falar. Tem pessoas que têm apendicite. O que é esse apendicite? É uma inflamação do apêndice, que é essa coisinha aqui pendurada, esse cordãozinho pendurado no nosso intestino grosso. E isso, quando acontece, causa essa inflamação e pode, inclusive, se romper. E se esse apêndice se romper, as fezes que estão ali no intestino grosso, elas podem extravasar para o restante do organismo. Então, por isso, tem que ter muito cuidado com apendicite. Tem que correr para o hospital para já fazer a cirurgia. E se for o caso, costurá-la e se por acaso tivesse rompido e fazer toda a limpeza no organismo, para não ter uma infecção e, inclusive, poder levar até a morte. Agora, vamos falar sobre o processo de digestão em si. A gente faz dois tipos de digestão. A digestão mecânica e a digestão química. A digestão mecânica é realizada pelos nossos dentes. Porque a mecânica tem a ver com o movimento. E os nossos dentes começam a triturar o alimento. Então, quando a gente come, os dentes ficam lá triturando o alimento através do processo de mastigação. E por que a gente faz isso? A gente faz isso para facilitar a digestão química que vai acontecer depois. Então, a gente está quebrando esse alimento em partículas menores para facilitar a digestão química. É também na boca que a gente encontra uma outra estrutura que é muito importante, que é a língua. E a língua já não faz a digestão mecânica. O que ela faz é a digestão química. Por quê? O que é que vai acontecer? Na língua, a gente tem algumas enzimas, né? Que são substâncias que fazem a degradação de alguma coisa. No caso, essas enzimas que estão ali na língua, elas fazem o processo de digestão química dos carboidratos. Vocês já devem ter experimentado. A gente pega o biscoitinho de goma e coloca na boca. O que é que acontece imediatamente? O biscoitinho derrete, né? Aquele biscoitinho de goma derrete. Por quê? Porque na nossa língua está cheio de amilase salivar ou pitialina, que é o nome dessa enzima. E essa amilase ataca ali o biscoitinho de goma, porque ele é carboidrato e consegue dissolver ele já na boca. Não espera para dissolver só lá no estômago. A gente já começa a dissolver carboidrato na nossa boca mesmo. E além disso, essa saliva que é produzida pelas glândulas salivares que estão na nossa cavidade bucal, ela ajuda a umedecer esse alimento e tornar um bolo realmente mais uniforme para facilitar quando ele for descer. Além disso, ela também, né? A saliva, ela deixa esse bolo alimentar úmido para que não cause muito atrito quando ele descer pelo esôfago. Porque o esôfago, ele é um canal relativamente pequeno. Então, ele precisa ter essa umidade para não inflamar ali a parede desse esôfago. Vamos seguindo. Então, a gente já triturou o alimento, já fez a digestão dos carboidratos, de parte dos carboidratos na boca, na própria língua. Agora, esse alimento vai para a faringe. E qual é a função da faringe? Conduzir o bolo alimentar para o esôfago, que é a próxima partezinha. Então, a faringe está aqui, o esôfago é esse canal que está aqui. E o que é que o esôfago faz? O esôfago, ele vai conduzir esse bolo alimentar para o estômago, que vai estar lá no final dele. Então, quando esse alimento, ele chega no estômago, continua a digestão química. Porque lá no estômago, ele tem o suco gástrico, que é um suco, é um líquido cheio de ácido clorídrico, que é um dos ácidos mais fortes. E por que ele não queima o nosso estômago? Porque a gente tem um revestimento natural no nosso estômago para não deixar ele ser queimado pelo ácido clorídrico que está lá. E qual é a principal função desse estômago? Esse suco gástrico que está no estômago, além de ter ácido clorídrico, ele tem uma outra enzima, que é a pepsina. A pepsina, ela tem a função de digerir as proteínas. Assim como a amilase, que está lá na boca, tem a função de digerir os carboidratos, a pepsina, ela digere proteína. Então, quando a gente come carne, quando a gente come derivados de leite, é a pepsina que está lá no suco gástrico, que vai começar a soltar aqueles nutrientes que a gente precisa e mandar para os lugares do corpo que vão precisar dele. Então, como a gente já viu, esse intestino delgado é dividido em três partes, que é o duodeno, o jejuno e o hílio. O duodeno, ele está mais conectado, a parte inicial desse intestino delgado, ele está conectado com o estômago. Esse alimento, depois de processado pelo estômago, a gente dá o nome de quimo, porque ele não é mais aquele bolo alimentar, ele está ali meio pastoso. Então, esse é o quimo. O quimo vai ser encaminhado para o intestino delgado. Então, ele chega aqui no duodeno, acontece o processo de digestão das gorduras. Como assim? O que é que vai acontecer? Lá, a gente acha muitas vezes que todo o processo de digestão acontece lá no estômago, mas a gente já viu que não é, porque a boca também faz o processo de digestão, que no caso é a digestão dos carboidratos por causa da amilase salivar, que está lá na nossa boca. Quando esse alimento, quando esse quimo chega no intestino delgado, acontece o processo de digestão das gorduras. Sim, porque a gente também precisa de gordura. Não é só dos outros nutrientes que a gente precisa. A gente precisa de gordura também, que é um importante ponte de energia para o nosso corpo, inclusive. Tem uma estrutura que fica lá no fígado, que é a vesícula biliar, e ela produz o que a gente chama de bile. A bile funciona como se fosse um detergente natural do nosso corpo. O que é que acontece quando a gente pega uma panela bem engordurada e joga detergente nela imediatamente? A gordura começa a soltar. Isso vai facilitar a nossa limpeza, né? A mesma coisa acontece com o nosso corpo. Essa bile, ela é liberada aqui no duodeno, que é a parte inicial do intestino delgado. E lá, quando ela encontra a gordura que está nesse quimo, ela começa a fazer a digestão dessa gordura e conseguir soltar ela e mandar para as partes do corpo que precisam dela. Então, depois que esse quimo passou pelo duodeno, ele vai se encaminhar para o jejuno, que é essa parte mais centrada do intestino delgado. E depois vai para o hílio, que é a parte que está conectada com o intestino grosso. E o jejuno e o hílio estão mais relacionados ao processo de absorção de nutrientes, né? Então, agora, vamos ver o que acontece no intestino grosso. Então, depois que esse alimento foi todo processado, que aconteceu, a parte da absorção dos nutrientes, aconteceu o processo de digestão das gorduras, ele vem aqui para o intestino grosso. E é nesse intestino grosso que acontece duas coisas. A primeira, todo esse processo de digestão, até chegar aqui, consumiu muita água no nosso corpo. Consumiu muita água, porque a água é necessária para esse processo de reação que acontecem aí, essas reações que acontecem aí na digestão. Então, uma das funções do intestino grosso é realizar parte da reabsorção dessa água que foi gasta no processo. Como assim? Vamos dizer que nesse processo todo, o nosso corpo gastou aí, sei lá, 3 litros de água. A gente não pode perder essa água toda. Então, o intestino, ele faz essa filtragem dessa água e consegue absorver ela e voltar ela para a nossa corrente sanguínea, voltar para o nosso corpo. E só uma pequena parte dessa água vai ser eliminada nas fezes. Agora, quando a gente tem uma diarreia, por exemplo, o que é que acontece? O nosso intestino grosso está inflamado. Então, ele está inflamado, não consegue fazer a reabsorção dessa água e a gente bota toda essa água que a gente gastou no processo de digestão para fora. Por isso que a gente tem a diarreia. Todas aquelas fezes que estão bem aquosas mesmo, é porque o nosso intestino estava inflamado, não conseguiu absorver, reabsorver aquela água e a gente bota tudo para fora e acaba ficando desidratado depois. E vocês lembram que quando o alimento está lá no intestino delgado, a gente chama de quimo, quando ele chega aqui no intestino grosso, ele está de uma forma bem líquida. Aí, nesse caso, a gente chama ele de quilo. E a segunda função do intestino grosso é realizar a eliminação das fezes. Então, depois que ele reabsorveu essa água, parte dessa água que foi gasta, ele vai eliminar o que não serve mais, o que sobrou desse processo todo através das fezes. Só que além de todas essas estruturas que a gente viu que estão lá no tubo digestório, a gente tem umas outras estruturas que participam desse processo de digestão e a gente chama elas de glândulas anexas. Então, a primeira são as glândulas salivares, que a gente já falou sobre elas, a função delas é produzir a saliva e a amilase salivar, que é a enzima que vai auxiliar no processo da digestão dos carboidratos. E essas glândulas salivares, elas estão espalhadas pela nossa cavidade bucal. Então, a gente tem elas na língua, na porção final da língua. Nessa parte de cima, a gente também, no palato, que é essa parte interna aqui da nossa boca, a gente também tem glândulas salivares. A gente tem uma outra glândula, que é o pâncreas. O pâncreas, ele é responsável por produzir o suco pancreático. E esse suco pancreático, ele é liberado lá no intestino delgado e vai conseguir continuar o processo de digestão dos carboidratos e das proteínas lá no intestino delgado. Além disso, esse pâncreas também produz alguns hormônios que vão atuar aí no controle da glicose no nosso corpo. Então, a pessoa que é diabética, ela tem problemas aí nesse controle desses hormônios que são produzidos lá no pâncreas, que é a insulina e o glucagon. O fígado é uma outra estrutura que é considerada uma glândula anexa do sistema digestório e ele tem a função de eliminar as toxinas que são... Nesse processo de digestão, a gente produz também muitas toxinas e essas toxinas precisam ser eliminadas. Quem faz isso é o fígado. O fígado faz meio que uma... Ele filtra aí tudo isso desse processo e bota pra fora aquilo que não serve mais, aquilo que tá fazendo mal ali pro nosso organismo. E além disso, é lá no fígado que tá a vesícula abeliana. Que é essa estrutura aqui que tá representada de verde. A vesícula abeliana é aquela que produz a bile que eu falei pra vocês antes que ela funciona como se fosse um detergente natural do nosso corpo que vai auxiliar na digestão das gorduras ou dos lipídios. Muitas pessoas que abusam do álcool, né? Tomam, bebem muita bebida alcoólica, tomam muita bebida alcoólica, começam a passar mal, muitas vezes elas colocam essa bile pra fora. Então, quando a pessoa lá vomita e vê uma coisinha verde no meio desse vômito, é justamente a bile. Você colocou tanta toxina pra dentro do corpo naquele momento que ele não aguentou e começa a eliminar essa bile, né? Lembra que a função do fígado é justamente essa, eliminar essas toxinas. E se você tá botando álcool pra dentro, você tá botando muita coisa que é prejudicial pro nosso corpo. Então, o fígado tá ali trabalhando e ele tá tão irritado que coloca essa bile pra fora. Agora, a gente vai ver esse videozinho que não tem áudio, né? Não tem uma explicação, mas vocês prestem atenção que é uma animação e ele vai mostrar pra gente qual é o caminho que o alimento percorre dentro do nosso corpo. E ele faz isso de uma forma bem humorada, bem divertida. Então, prestem atenção aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como eu falei pra vocês, ele mostra pra gente esse processo de digestão, né? O caminho que o alimento percorre de uma forma bem divertida. E uma coisa, gente, que eu não sei se vocês prestaram atenção aí. Depois que ele fez todo o processo de digestão, que soltou os nutrientes, né? Que meio que o personagem começou a ser despedaçado, ele surgiram umas bolinhas ali, que estavam representando os nutrientes. Depois disso, os nutrientes, eles começaram a ir cada um pra um canto. Então, o que é que estava acontecendo ali? O sistema digestório, ele é responsável por captar esses nutrientes. Então, ele tira os nutrientes do alimento. Mas não é ele que vai distribuir esses alimentos pelo corpo. Porque qual é o sentido de comer, né? De ter esses nutrientes? É que os nossos órgãos, eles estão precisando, as células dos nossos órgãos, estão precisando daquele nutriente. Então, o cérebro precisa de glicose, por exemplo. Aí precisa chegar, sei lá, precisa chegar proteína lá no nosso músculo. E como é que acontece essa distribuição? O sistema digestório, ele é conectado com o sistema circulatório. O que é isso? O sistema circulatório é o que faz a distribuição desses nutrientes. É o sangue. Quem leva esses nutrientes para todas as partes do corpo que precisam dele, é o sangue. O sangue vai fazer essa distribuição. Então, o sistema digestório, ele retira os nutrientes dos alimentos e o sangue vai lá e leva para o lugar do nosso corpo que está precisando daquele nutriente. Então, cada parte do nosso corpo precisa de um nutriente específico e o sangue sabe, né? Por isso que ele circula pelo corpo inteiro. E para poder distribuir da forma correta. Agora, chegou a hora que eu sei que vocês mais gostam indo do outro lado, que é a hora da nossa atividade. E para isso, vocês podem apontar a câmera do celular de vocês, os pais de vocês, para esse QR Code que está aparecendo aí na tela, ou então clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo. E eu vou abrir aqui para vocês verem como é que vai funcionar esse nosso joguinho de hoje. Quando vocês apontarem a câmera para o QR Code ou acessarem o link, vocês vão ser encaminhados para essa página aqui. Vocês colocam o nome, cliquem em começar, depois cliquem em começar de novo. Esse joguinho que eu preparei para vocês é um joguinho do labirinto. Então, aqui embaixo vai aparecer uma pergunta. Você é esse bonequinho aqui e essas quatro caixinhas são as opções de resposta. Sua função é só ir para lá e para cá e fugir desses monstrinhos. Então, está ligada ao fígado e produz uma substância responsável pela digestão de gorduras no organismo. Ai, meu Deus, eu acho que é a faringe. Vamos lá ver se é a faringe. Não é a faringe. Vai fechar a casinha. Ai, o monstrinho está vindo. Vou entrar aqui na vesícula biliar. Acertei. Pronto. Aí a gente vai passar para a próxima fase e vai ser outra pergunta que vai aparecer aqui. Então, essa é a segunda pergunta. Estrutura responsável pela realização da digestão mecânica. Vou fazer só mais essa, tá, gente? O resto vai ser com vocês. Ai, mas eu acho que agora o monstrinho vai... Vou entrar no estômago. Digestão mecânica no estômago? Não é. Agora não vai ter jeito, não. Agora o monstrinho vai me pegar. Pronto. Ai. Vim para cá. Vou entrar na língua. Também não é a língua. Onde será que eu vou agora? Não teve jeito. Minhas vidas acabaram. Não consegui completar o jogo, mas eu sei que vocês aí vão conseguir fazer isso. Então, gente, espero que vocês tenham se divertido na aula de hoje. Tenham gostado, né? De aprender mais sobre o nosso corpo para a gente entender por que a gente faz, né? Isso é o que é interessante da gente estudar o nosso corpo, estudar o corpo humano. É entender por que a gente faz as coisas. Então, quando a gente come, não é só porque a gente está com vontade de comer, só porque a gente está com fome. Não é a fome pela fome. Aquilo ali é um sinal do nosso corpo, dizendo, ó, está faltando alguma coisa aqui, você precisa comer para repor. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês continuem estudando aí em casa com os professores de vocês, na escola de vocês, que vocês aproveitem esse momento para tirar dúvidas com os colegas de vocês, pesquisar mais sobre o tema. Eu vou ficar aqui morrendo de saudade de vocês, mas a gente já tem encontro marcado na nossa próxima aula. Então, se cuidem, eu aguardo vocês aqui e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.